A CIDADE NO BRASIL E a minha vizinhança está abarrotada de gatos ferais. Em 2009, tive um acidente de carro muito grave e não podia cuidar de mim mesma. Meus pais me pediram para que me mudasse para cá. Sou o Mike. Sou o Bob. Tudo que sei é que minha filha alimenta os gatos. De repente veio um monte de outros gatos e isso se tornou um problema. Temos uma colônia de 20 gatos ferais que estão vivendo na nossa propriedade. Tenho medo que isso cause um rompimento no relacionamento entre meus pais e eu. A propriedade é deles e agora os gatos estão na garagem. E os meus pais não podem usá-la. Também tenho uma gata chamada Chloe. A Chloe tem tido algumas mudanças de comportamento desde que a colônia de ferais aumentou até ter esse número. Ela começou a correr e a gritar pela casa correndo em círculos. É um pesadelo. Os ferais agora dependem de mim e eu me preocupo com eles. Todos os ferais foram castrados, exceto a Mama Cat, que é a responsável por todos os filhotes na propriedade. Ela é inconstante e até conseguir pegar a Mama Cat, a minha colônia vai continuar a crescer. Essa é a Mama. Mama Cat é a mãe de todos os gatos que temos aqui. Eu vi alguns filhotes nos arbustos na minha entrada e comecei a gritar. Ah, não, não, mas não. Tem um dos filhotes. Tem outro gatinho. Os filhotes fazem cocô nas florzinhas dos vizinhos. Eles fazem xixi na porta deles e fica fedendo a xixi de gato. Se nada mudar na colônia de ferais, estamos em grandes apuros. Precisamos de uma outra vida além dos malditos gatos. Temos gatos demais. Eu sei que estou fazendo a coisa certa e que tem que ser feita. Eu alimento, eu cuido dos gatos, eu pego, eu esterilizo, devolvo. Não vou ficar sem fazer nada enquanto tiver esse problema, quando tem alguma coisa que eu posso fazer. Pois vamos mapear os movimentos da Mama Cat, o que me leva à nossa última missão. Meu objetivo é, obviamente, a declaração mais óbvia do dia. Vamos capturar a Mama Cat. É a coisa mais importante e tão importante que vou ajudar junto com os meus amigos da Stray Cat e Aliens. E capturando a Mama Cat, é claro que ela não vai mais conseguir se reproduzir. E então vai haver menos chances que outros gatos de outras colônias venham para cá e tomem o quintal. E a colônia vai diminuir naturalmente. Muito bem, gente, estou de saída. Muito obrigada, Jackson. Obrigada por ter vindo. Sinto que hoje foi um sucesso. Eu espero conseguir capturá-la. É o começo para mim. Só espero que a gente esteja melhor na próxima vez que ele vier do que estivermos essa manhã antes dele vir aqui pela primeira vez. Estou aqui para a visita final a Kimberly e aos pais dela, Bob e Mike, e a gata dele, Chloe. Agora, na última vez que eu estive aqui, conseguimos finalmente pegar a Mama Cat. Beba! Ela foi castrada. Demorou um pouco para se recuperar. No vídeo do dever de casa, eu vi que Kimberly conseguiu castrar mais alguns gatos da vizinhança. E esse é um trabalho brilhante. Eu consegui pegar o preto e branco. Tudo bem, amigão. Agora tenho a esperança de que a colônia de gatos ferais esteja em ordem. Que a vida na casa esteja melhor, porque os pais dela estavam a ponto de explodir. Oi, Kim. Oi. Eu trouxe uma amiga. Oi, Mama. E ela quer sair. Vamos soltar. Vem comigo. Vamos, vamos soltar. Tá animada? Muito, eu tô muito animada. Quando o Jackson chegou, eu tinha muitos sentimentos misturados. Nem consegui escolher um. Eu só tava paralisada. Vamos dar um tchauzinho pra Mama. Na verdade, eu tô meio emotiva hoje. Eu também. Eu tô emocionada. É, eu também. Eu tô muito emocionada. Obrigada. O prazer é meu, querida. Tá pronta pra sair? Tá pronta pra ir? Tá pronta. Vamos lá? Ela é tão boazinha. Tudo bem, tudo bem. Tá pronta? Tudo bem. Manda brasa, querida. É isso aí. Obrigada. Não tem de quê. Se sente bem? Eu sei que foi um momento mágico pra Kimberly, mas também foi pra mim. Quer dizer, castrando a Mama Cat, a colônia vai parar de crescer. A Chloe vai se acalmar. A vida pra Kimberly e os pais dela vai ficar melhor. E a Mama Cat também vai ser uma gata mais saudável e mais feliz. Eu sei que tem que estar pensando. Eu sei que o slutado né? Eu sei que estou paradigia tão impressionante. E aí, vamos lá.